Meus amados irmãos, a paz do Senhor, um grande abraço para você que está nos acompanhando aqui mais uma vez no nosso canal do Grupo de Oração Esperança Brasil. Quero agradecer você que é inscrito aqui no canal, você que ainda não é, chegou até aqui, inscreve-se, nos ajuda, dá essa força aí para fazer com que esse canal venha a crescer e que o Evangelho possa atingir mais pessoas. Eu quero aqui externar minha gratidão a você que, é claro, nos acompanha aqui em cada conteúdo. Nós vamos trazer versículos que falam a importância de orar de madrugada. Você gosta de orar? Ora pela madrugada? Às vezes o sono está pegando, mas você levanta para orar? É como se houvesse uma conexão melhor com Deus neste horário. Vamos então aos versículos de hoje. Lamentações capítulo 2 e versículo 19. Diz assim, Lucas 6, versículo 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Isaías 26 e o versículo 9. A minha alma suspira por ti durante a noite e logo cedo o meu espírito por ti anseia. Esses três versículos abordam noite. Orar é como se durante a noite tivéssemos uma conexão melhor com Deus. Afinal de contas, orar à noite é um sacrifício que fazemos a mais. Pois, as pessoas que oram à noite podem observar que, geralmente, poucas pessoas fazem isso. Porque a maioria está com muito sono ali, vem aquela vontade, mas vira para o outro lado e acaba pegando no sono novamente. Por isso que há um dito entre o meio evangélico que, à noite, a fila é menor para falar com Deus. Vamos então meditar nesses versículos. Levante-se várias vezes de noite para orar. O texto bíblico está nos orientando a levantar, não uma nem duas. A quantidade não é revelada, mas ele diz várias vezes ou quantas vezes você quiser. Quanto mais você puder se levantar, levante-se e entre na presença de Deus. Há uma certa facilidade de você receber de Deus quando você se sacrifica, quando você se coloca ali pela madrugada. Muita gente está dormindo, sem nem orar, sem nem buscar a Deus. O que é que o texto continua dizendo? Pedindo ajuda ao Senhor. Levante-se de madrugada diversas vezes, derrame o coração na presença dele e peça pela vida dos seus filhos. Vamos descobrir esses códigos aqui agora. Primeiro código que a gente pode observar, a Bíblia aconselha a se levantar de madrugada para orar. Segundo código que ela diz, derrame o coração. Derramar o coração é esvaziar-se. Quando eu me esvazio, eu fico oco. Uma lata está cheia de água. Quando você derrama toda aquela água, ela se torna vazia. A Bíblia diz, esvazie-se, derrame-se na presença dele. Tire todas as suas ansiedades, preocupações. Aproveita, está ali na presença do Senhor, clama a Ele. Observe o segundo código que é importante a Bíblia está dizendo. Peça pela vida dos seus filhos. Ore pelos seus filhos. Apresente-os a Deus de madrugada. São muitas guerras travadas com sua família. E você sabe disso. E como se vencem essas guerras? Orando pela madrugada. Como eu vou fazer, pastor? Levanta-se ali. Se possível, anote o nome dos seus filhos. Coloca lá debaixo dos teus joelhos. Ora a Deus. Apresenta ao Senhor. Pede. Clama. Três códigos importantes que a Bíblia deixa aqui para você. Levantar-se sempre para orar pela madrugada. Apresentar-se a Ele de uma maneira que você esteja vazio dos problemas. E que traga tudo a presença dEle. Quando eu digo assim, derrame na presença dEle, me esvazio. Conte para Ele. Você não vai se esvaziar como uma lata ou como um copo d'água. Mas você vai se esvaziar contando para Deus. Senhor, eu estou passando por isso com o meu marido, com o meu filho, com a minha filha. Senhor, traz novamente a minha família para a Tua presença. Senhor, age na vida do meu filho, que não chegou até uma hora dessa. Senhor, age lá na situação financeira da minha casa. Então, essas questões devem ser derramadas na presença de Deus. Está entendendo o que é que você vai derramar? Começou a compreender agora? Já em Lucas capítulo 6, versículo 12, ele diz. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Eu já orei muito em monte. E aconselho a quem quiser orar, juntar um grupo e orar. Nunca sozinho, que hoje a situação é outra. Muitos assaltos, muitas perseguições. Se quiser orar no monte, beleza. Mas a mesma oração que eu posso fazer no monte, posso fazer também na minha casa. Principalmente na madrugada. Observe que o próprio Jesus, ele orava de madrugada. Se Jesus, como o nosso Deus, o nosso Salvador orava, por que você quer dormir a madrugada toda? Por que não programa aí o seu celular? Você não se programa para tanta coisa na vida? Por que não para orar? Eu garanto que a tua vida vai melhorar. E os teus problemas serão solucionados. Porque você está se sacrificando. Orar pela madrugada é se sacrificar. Você pode fazer isso, não todos os dias. Mas um dia da semana, você pode escolher para orar de madrugada. Não é necessário você levantar toda madrugada. Um daqueles dias, Jesus saiu para o monte. Ou seja, um dia, ele escolheu para ir para o monte orar. Para passar a noite a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Veja o exemplo que Jesus nos deixou. Ele escolhe um dia, vai para o monte e passa a noite orando. Vamos trazer esse texto agora para a gente. Eu posso escolher uma sexta-feira, me derramar na presença de Deus, duas da manhã, programar meu celular, me levantar, orar 10, 20 minutos, meia hora e retornar para a minha cama. Por que não? Quarta, quinta, sexta. O dia que você achar mais conveniente para você. Você vai escolher um dia, durante este dia você já sabe que a madrugada vai ser o encontro com Deus. Se programe para estar na presença de Deus. Nos programamos para tantas coisas na vida. Por que não nos programar para orar pela madrugada? Faça isso e você verá. Muitos problemas que você está enfrentando irão desaparecer. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele deixou o exemplo. Aqui é um exemplo prático de que Jesus fez. E eu faço seguindo ele, porque nós somos imitadores de Cristo. Se você é imitador de Cristo, deve também aderir. Se não faz, a partir de hoje, separe um dia da semana para entrar na presença do nosso Deus. Amém? Trouxemos também para este vídeo o livro do profeta Isaías, capítulo 26 e o versículo 9. Que fala a seguinte expressão. A minha alma suspira por ti durante a noite. E logo cedo meu espírito por ti anseia. Eu estou falando para vocês a importância de orar pela madrugada. Observe que Isaías, ele descobriu que existe uma conexão melhor com Deus quando oramos pela madrugada. Veja o que é que o texto ele diz. A minha alma suspira por ti durante o quê? A noite. Não é que durante o dia você não tenha conexão com Deus. Claro que tem. Mas a conexão melhora durante a noite. Isaías descobriu este código. Isso aqui é um código bíblico revelado para você. Se você começar a orar pela madrugada, você vai começar a ver que as coisas vão se resolver com mais facilidade na sua vida. Por que isso? Porque é uma conexão melhor quando eu busco o Senhor. Além de me sacrificar, parar meu sono para me levantar, eu tenho uma conexão melhor com o Senhor. Ele vai escutar os meus rogos com mais facilidade. Ah, pastor, mas só porque eu me levanto em madrugada, eu vou ter essa conexão melhor. O profeta Isaías descobre. Ele diz que a minha alma suspira por ti durante a noite. Veja que ele descobre que a noite ele sentia mais a vontade, sentia mais o desejo de estar na presença de Deus. Transcreve isso para que a gente pudesse ler hoje aqui para você. Que durante a noite você tem mais conexão. A tua conexão vai fluir melhor com Deus. E ele ainda diz, e logo cedo o meu espírito anseia por ti. É ter um desejo ardente. O profeta ele descobre isso e ele pega esse texto e diz, olha, há uma facilidade quando você ora de madrugada. Há uma conexão melhor com Deus. Você vai conseguir se expressar com Ele de uma maneira melhor. Ele está revelando um código poderoso em si. Que é o código da oração de madrugada. Se você começar a adaptar a sua vida a isso, em breve vai estar testemunhando aqui neste vídeo da importância de orar pela madrugada. E o que você conseguiu por intermédio dessas conexões com Deus na madrugada. Que você a partir de hoje possa escolher um dia para estar na presença de Deus. Que Deus possa orar pelos seus filhos como a Bíblia diz. Apresentar a sua vida. E que você possa aumentar a sua conexão com Deus orando pela madrugada. Esse é o meu desejo de coração para você e para toda a sua família. Você que chegou aqui no nosso canal, obrigado pela sua presença. Assistiu o nosso vídeo até o final. Deus possa abençoá-lo. Vídeos aqui diariamente com o ensinamento da palavra de Deus para a tua vida. Se inscreve no canal se não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa. Evangelize porque quando eu faço isso eu estou evangelizando. E até o próximo vídeo se o nosso Deus Todo-Poderoso assim permitir. Obrigado.